E aí galera, Emerson Brasa novamente na área com mais um produto aí à venda aí Esse aqui é os Banjos Caixa de 10, aí você pode estar comprando diretamente no meu site emersonbrasamusic.com.br, beleza? Banjão bonito, não tem esse Banjo aqui ó, com aro preto Vou mandar ele pra você, já é elétrico de brinde Beleza? E mais com mais duas paletas aí Beleza? Caixa larga aqui ó Beleza? Banjão bonito aí Você pode estar comprando na minha loja virtual e pagar até 12 vezes No cartão Beleza? Se for pagar à vista é mais barato né Se for pagar à vista tem um descontinho legal lá Outro Banjo, Caixa de 10 também bonitão aqui ó Você pode comprar pela minha loja virtual emersonbrasamusic.com.br Se tiver alguma dúvida Só mandar e-mail pra mim emersonbrasa arroba gmail.com Beleza? Valeu, valeu!